E aí galera, um videozinho bem rápido aqui que eu vou fazer Dica pra quem é universitário e não tem tempo pra nada Um ovo cozido e eu vou ensinar como tirar a casca dele de um jeito muito rápido Primeiro, você quebra a ponta dele aqui ó Deixando ele assim E aí quebra o outro lado, aqui Desse jeito assim E aí com um dos lados você vai botar a boca e vai assoprar ele Desse jeito assim E aqui tá o ovo Como vocês puderam ver Aqui tá a casca, só ficou um pouquinho aqui, não tem problema Como pode ver, sai bem inteirinho e nenhum problema Então é isso galera, até o próximo vídeo